Fala pessoal, beleza? Aqui é MegaNikBerry e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim dar um aviso, né? Eu vim avisar sobre a série do Pokémon. Eu irei fazer uma série sobre Pokémon, eu vou jogar ou o FireRed, que é legal, ou o Red, que também é legal, mas é um pouco mais complicado na minha opinião. Mas isso tanto faz, isso é na opinião de vocês. Era só esse aviso e também tem o aviso da série de Minecraft. Por que eu parei? Por causa que o gravador de vídeo está dando problemas na hora de gravar, já que é um jogo que tem FPS e eu uso um gravador de vídeo que não é tão bom, né? E já que Pokémon é um jogo que não tem aqueles gráficos fodões, fica facinho eu gravar, né? É isso, então valeu pessoal, deem like, joinha e favorito. Tchau!